E começou a rofear E aí, e aí, e aí É o sapagão, e aí É o nosso meu, essa nota do details É o forró do que, menina Tá vendo o que, tá curto E aí, na verdade Vamos ao meu mateira Vamos ao meu mateira Gente, bom dia, bom dia a todos Agradecer a Prefeitura Municipal de Paulo Alfonso E dizer pra vocês que infelizmente o nosso tempo hoje é curtíssimo Por causa dos atrasos que teve aí no primeiro show Atrasou um pouco, agradecer meu parceiro lá Então já que o nosso tempo é bem curto Vamos fazer forró que alguém interessa, vai Puxa menino, DNA do interior, chama Olha eu nasci e me criei no alvo do cavalo O meu beijinha é doentém Viu, ele marca, não sei eu E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas eu queria correr, mas eu não me apoiar Pra mim o relacionamento, eu diz o ator Mas dois, é, eu a louca, roqueijada Quem precisa, Rodrigo? Só pra voz enquanto eu roquei, vai Hoje eu venho, mas eu não roquei a minha serra Hoje eu venho, mas eu não roquei a minha serra Olha a primeira maqueijada, pois é Hoje eu venho, mas eu não roquei a minha serra Hoje eu venho, mas eu não roquei a minha serra Hoje eu venho, mas eu não roquei a minha serra Olha eu nasci e me criei no alvo do cavalo O meu beijinha é doentém E de repente eu fico lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Querida corredor, põe lá na minha banhada Aí eu relacionado o show Quando eu esvanei a roda, eu preciso falar de amor Hoje eu bebo apaixonado Guarda minha selva, hoje eu bebo apaixonado É forrada do crime, mas ele não larga a minha selva Guarda minha selva, olha a primeira, eu passei no moção Alusão, alusão, alusão Traz outra fazendo forrada e vai beijar A vaqueria maldade A vaqueria maldade